It's the new style! Madagascar Madagascar Madagascar, yeah Madagascar, 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 Madagascar O tempo passa e nossa relva está deslumbrante Um diamante que ilumina e me dá prazer Como num sonho de criança bem realizado Como se fossem namorados, eu e você Se Adão e Eva já comeram a fruta do pecado O proibido é passado, esconder pra quê? O tempo foi que nos ensinam a realidade Não vou dar uma de covardia, então vou dizer Madagascar, dança do amor Madagascar, Madagascar, dança do amor Madagascar Existem fãs alucinados pelo mundo inteiro Hoje eu vejo em outdoor a planta do dinheiro A juventude que curtia nos anos 60 Não esquentava, escancarava sua adolescência Quando virar sua cabeça, olhe bem pra trás Verá os nossos eustras lutando pelo amor Quando do fogo busca cisas, pense no carinho Como um pássaro no ninho, pede o calor Madagascar, dança do amor Madagascar Madagascar Dança do amor Madagascar As gatas gostosa nos bailes enlouquece a massa Dando a malícia e a graça em nossas emoções Os MCs ficam alegres com esses eventos Então surgiu novos talentos com muitas canções Vila da Penha, Cajueiro, Congonha, Serrinha Andara e Cachoeirinha, aço fundação Barreira de Rocha, Miranda, chama Guaxim de Bar Para enlouquecer a massa com essa canção Nos versos desse rap eu chamo o Iriri Saber Vagabau, a fuma, a ceia grande melhoral Eu não sou atual, mas vem aqui para cantar Com o estúdio ok eu quero ver você dançar Madagascar 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 Dança do amor Madagascar O tempo passa e nossa relva está deslumbrante Um diamante que ilumina e me dá prazer Como no sonho de criança bem realizado Como se fossem namorados, eu e você Se Adão e a vó já comeram a fruta do pecado O proibido é passado Esconder pra quê? O tempo foi que nos ensinam a realidade Não vou dar uma de covarde Então vou dizer Madagascar Dança do amor Madagascar Madagascar Dança do amor Madagascar Madagascar Dança do amor Madagascar Madagascar Dança do amor Madagascar